Fala guys, Oliveira aqui, mais um vídeo pra vocês diretamente de Idaho, a gente tá perto do Yellowstone, um parque nacional bem famoso aqui, e agora bem cedo a gente parou nesse posto de gasolina aqui pra poder comprar algumas coisas, porque a gente tá indo fazer uma trip bem legal, a gente vai subir o ponto mais alto de Idaho, é o Monte Boas. Ih, temos campaninha aqui, Edson, junto com a gente, vamos entrar aqui pra pegar algumas coisas, e aí a gente vai partir pra fazer esse picozinho que vai ser o nosso segundo junto. A gente fez um main, agora a gente vai fazer esse aqui em Idaho, e vocês vão acompanhar tudo. Pô, tamo impressionando aqui, uma loja de conveniência, posto de gasolina, você acha tudo, velho? Essa aqui é a melhor do que um produto de limpeza, tem carvão, bril, martelo. Roupa aí atrás, coisa de camping aqui, umas faquinhas aqui, eu tô pensando em pegar uma faquinha que eu tô sem, tô procurando um poncho aqui, cara, mas não tô achando, vai ter que ser sem poncho mesmo, esperamos que ele não chove. Arma à vontade, munição à vontade, achei que tá acontecendo aqui, cara. Ai, Davos, os caras caçam também pra caramba aqui, são super preparados. Ah, sabíamos aqui, ó, que não ia decepcionar. Achamos, show. Pô, bora, pegar um café agora, e aí partiu a montanha. Pô, essa colinha tá cheia agora, hein? Cinquenta olhinha, cinquenta olhinha no posto, hein, Edson? Fala, sério. Deem só uma olhada no tamanho das árvores, que a gente sabe que é enormes, mas nas montanhas. Parece grano. Essa montanha é muito grande, cara. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouco sobre esse tema que é um pouco mais cabuloso de se falar aqui. A depressão nos Estados Unidos, né, acontece também, Oliver? Muito mais do que vocês podem imaginar. Acho que a vida do imigrante, cara, ela vem com predisposição a momentos de dificuldade que a gente chama de depressão, né? São esses momentos de baixos aí, vamos falar que é o momento que você passa no vale. E acho que todo mundo, cara, passa por isso. Eu passei o meu momento de vale aqui. Às vezes ainda passo, acho que todo mundo tem fases, né, altos e baixos, assim como é no Brasil também. Mas no caso do imigrante, é mais complexo por causa da distância da família, né? A gente tava falando agora a respeito disso. O Edson também passou por uma barra aqui. Cara, qual a sua visão? O que que você tava me falando agora que você sente saudade do teu irmão, né? Você queria que teu irmão tivesse a oportunidade de ver essa parada aqui que a gente tá vendo e, porra, fazer uma parada junto, assim? O que que você diz, cara? Qual que é a sua visão aí da... É, ruim de falar, filho. É, ruim de falar, né? Vai encasgar. Vai encasgar, eu não consigo falar, não. De repente, eu consigo falar. É, eu imagino. Bom, cara, é isso, né? Assim, pra gente resumir o vídeo, eu acho que é isso. A distância. O Edson, por exemplo, ele teve problemas aqui com o escritório de migração que fez o processo dele. Isso só atrasou o retorno dele pro Brasil. Ele tava me contando agora aqui, falando com a família no final de semana e um desses final de semana. O pessoal perguntou, quando é que você vai vir aqui ver a gente? É, mano, e você ficar não sabendo nem explicar o que que rola. Por que que tá rolando ali da... Por que que o processo não saiu ainda? A inhaca burocrática toda. Aí você tem aquele tio já com a idadezinha aqui, né? Pra explicar essa problemada toda. A gente é do interior, né? Onde é que você morava lá? Eu morava longe, no centro do Rio, né? Eu morava no interiorzinho do Rio. Uma cidadezinha simples, o pessoal simples. É pra você explicar a burocracia de migração, como é que funciona até nos Estados Unidos. Explicar daqui o que que acontece aqui. Aí você fala, é complicado te explicar, né? Mas você inventa uma conversa e tenta... Não dá pra ir, não dá pra ir. Joga pra frente, né? Pra resolver o problema depois. E as pessoas... O problema todo é que as pessoas que você ama, sente falta, conviveu a vida inteira, que você quer compartilhar esse tipo de coisa aqui. Por mais que você esteja num momento do alto da montanha, né? Metaforicamente falando, vai ter sempre aquele temperinho do pensamento negativo, que você queria estar com alguém ali, ou queria estar mostrando, estar compartilhando fisicamente naquele momento com a pessoa, e um monte de situações complicam isso de acontecer, né? E é complicado porque normalmente... Vou entrar no off-road aqui, ó, rapidinho. Vou entrar no off-road. Só lembra que o carro não é off-road. A gente... É complicado porque, assim, o imigrante, cara, ele já precisa estar pronto pra viver isso. Porque, infelizmente, você não traz sua família na mala, cara. Eu acho que a coisa que mais aperta a gente aqui é essa questão da família. E quando você vem pra cá, eu acho que você já tem que estar muito bem programada na sua cabeça sobre um período onde você vai ficar sem ver sua família, o risco que você corre de perder alguém no Brasil e não ter condições de voltar pra poder enterrar, ou se despedir, ou o que quer que seja. Cara, Deus me livre, Deus te livre disso. Mas, enfim, eu mesmo perdi minha avó estando aqui nos Estados Unidos. E é super complicado. Acho que quando você escolhe ser imigrante, existem desafios e problemas que você precisa aprender a lidar. E esse é um deles. Tem um monte de benefícios. Sempre falo isso pra vocês, mas eu faço questão de trazer também uns pontos que é importante que vocês saibam, não são tão bons assim. E não adianta o quão preparado mentalmente você acha que está, vai acontecer. Você tem que vir com força e consciente de que vai vir um momento difícil. Não importa o quão bem você esteja, o quão... Eu, pelo menos, não conheço ninguém que não teve um momento difícil aqui. Tem. Agora, tem gente também que não é tão apegado, né, Edson? Como é que era o seu apego com a sua família no Rio? Eu nunca fui apegado à minha família, por exemplo. Nunca fui apegado. É o que eu estou falando. Cada pessoa tem um suporte de carga que ela consegue carregar na vida, né? Seja, né, é um exemplo metafórico, mas emocionalmente você tem isso também, né? Então, quando você vive a vida independentemente, a maior parte da vida, você acaba ganhando essa independência de se ficar atrelado, né? Tem gente que manda mensagem pra mãe todo dia, pro tio, pro avô, pro irmão, todo dia. Tem pessoas que têm uma relação mais distante. Eu nunca tive esse hábito, né? Então, tipo assim, você ficar longe, né, não é um problema, mas você vai sempre no caminho encontrar alguma coisinha que vai pegar seu ponto fraco. É isso, é. Bom, estamos chegando já na base da montanha daqui a pouquinho. Vamos ver se vocês vão acompanhar a gente. Vamos ver se a gente vai dar conta de subir. Acho que são mais de 13 milhas. É uma montanha de nível difícil. O cara traz um... São 12.600 pés de altitude. O cara traz um novato de montanha, sem experiência, acima do peso. São 8 milhas, mas são 5 mil pés de altitude subindo, e a montanha tem 12.600 e alguma coisinha de quebrado. Pois é pra caramba. Só sabemos disso, senhores. Depois de duas horas e meia de viagem, a gente chegou aqui na base do camping. Tá bem cheio. Final de semana, então, o pessoal vai subir possivelmente a montanha em peso hoje. E a história, pra resumir pra vocês, é que eu tô viajando com a Kika de carro. O Edson mora em Boston. Falou pra mim, cara, eu tô falando baixo porque a galera deve estar dormindo até agora. Não sei, talvez, né? O pessoal acampa aqui, inclusive. Ele falou, cara, vamos subir uma montanha. Falei, vamos. Qual estado você vai passar? Falei, vou passar em Idaho, por exemplo, daqui tantos dias. E, enfim, cá estamos. Eu não pesquisei absolutamente nada da montanha. Inclusive, falei o nome errado. Não é Monte Boros. É Monte Bora. E acabei de ler e ver que, de fato, é um pico, assim, que quem faz são hikers mais experientes, né? E, cara, eu tô muito fora de forma. Esse cara é doido de me chamar. Mas, enfim, vamos tentar, né? Vamos ver se a gente vence esse desafio. Blues de gangas prontas aqui na mochila improvisada. Tô levando um calçado extra. Blues, um porta-vento, água. Barrinhas aqui dentro. E é isso aí. Eu acho que a gente tá preparado pra começar a subir. Eu acho que a gente tá preparado pra começar a subir. Eu acho que a gente tá preparado pra começar a subir. Eu acho que a gente tá preparado pra começar a subir. Eu acho que a gente tá preparado pra começar a subir. Eu acho que a gente tá preparado pra começar a subir. Eu acho que a gente tá preparado pra começar a subir. Eu acho que a gente tá preparado pra começar a subir. Eu acho que a gente tá preparado pra subir. Eu acho que a gente tá preparado pra subir. Eu acho que a gente tá preparado pra subir. Eu acho que a gente tá preparado pra subir. Eu acho que a gente tá preparado pra subir. Eu acho que a gente tá preparado pra subir. Eu acho que a gente tá preparado pra subir. Eu acho que a gente tá preparado pra subir. Uau! Falta um bocado ainda para chegar no topo, hein, pessoal? Eu teria que vir toda essa parte aqui, subindo, 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 passar por essas duas montanhas, vindo, 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 vindo. Aqui é o topo. Não dá mais para mim. Eu não estava planejando chegar no topo, não. Estou muito fora de forma e para mim isso aqui já valeu a pena. Olha que legal. Que visão massa. O Edson está fazendo os 50 picos mais altos dos Estados Unidos. Eu fiz dois com ele. Ele já fez mais de 20. E ele vai fazer esse também. Então eu falei, cara, para mim não dá. O tempo está dando uma fechada. Está vindo uma tempestade ali. Já está dando umas pingadas ali. Falei para ele, cara, vai lá. Boa sorte. Espero que ele consiga chegar. Ele vai conseguir, com certeza. Ele faz isso há muito tempo já. Muito bem preparado fisicamente. O cara é atleta. Eu só sou um pai de família que estão a cerveja às sextas-feiras. Então eu vou começar meu caminho de volta. Foram quase quatro horas de hike, mais ou menos. Está bom demais. Gostei. Olha só essa visão, pessoal. É isso. That's what I'm talking about. Massa demais. Várias pessoas que a gente encontrou na trilha foram até certo ponto e voltaram também, porque disseram que daqui para frente fica muito mais difícil do que foi até aqui. Falei, não estou indo mesmo. Não vou mesmo. E é isso. Vamos descer agora. Enquanto a gente vai descendo, vamos falando um pouco sobre esse tema que é muito caro ao imigrante, né? Depressão. Quantos e quantos eu já não conheci aqui nos Estados Unidos que passaram por momentos seríssimos de depressão. Inclusive, em algumas situações, isso até estragou o sonho americano. Então acho que é algo que quem vai vir para cá precisa estar atento, né? Porque a depressão não escolhe idade, ela não escolhe cor, ela não escolhe nacionalidade, ela simplesmente te pega sem você nem ver. Ainda mais quando a gente está falando de uma situação como é a dos imigrantes, que passam por muita carga de estresse, muita ansiedade, são muitos porquês, são muitas dúvidas e é rapidinho para você sair de um pico de ansiedade e entrar num pico de depressão. Eu conheço pessoas que tiveram processos de imigração negados, ouviram do advogado que precisariam começar tudo de novo e, poxa, sucumbiram, né? Ao saberem que tudo aquilo que foi investido de tempo, dinheiro, esforço, infelizmente, não trouxe o resultado esperado e por esse motivo a pessoa vai ter que fazer tudo de novo. E isso acontece de vez em quando aqui, mas esse não é o único motivo que faz com que imigrantes entrem em depressão aqui nos Estados Unidos. Muitas pessoas acabam sentindo muita falta da família e esse, infelizmente, é um fator que também gatilha muito sentimentos ruins, né? Porque, enfim, a pessoa está aqui sozinha, não tem com quem conversar, não tem com quem desabafar, não pode ter ajuda de pessoas que muitas vezes ajudavam no Brasil e, infelizmente, acaba tendo que lutar a sua batalha sozinho. Agora, muito mais do que saber que a depressão também atinge os brasileiros morando aqui nos Estados Unidos, é importante você saber que é possível que você evite situações como essa. Eu percebo que muitos brasileiros aqui nos Estados Unidos, eles acabam se entregando para situações que muitas vezes empurram eles para viverem uma vida um pouco mais nebulosa, digamos assim, um pouco mais escura. Eles não acabam interagindo aí com a cultura americana, acabam principalmente os que moram no norte, que passam por um longo período de inverno e, para quem não sabe, o frio, o inverno aqui nos Estados Unidos, no norte especialmente, ele traz um clima muito escuro. As nuvens ficam super cinzas, o céu sempre super cinza. Difíceis dias de sol, por exemplo, em Massachusetts durante o inverno. Tem também, mas são raros. Isso altera, inclusive, a quantidade de vitamina D no seu sangue. Por exemplo, você pode tomar vitamina D para completar aí o seu ciclo vitamínico, que muitas vezes você não consegue absorver de forma natural. Além de você poder também entender como viver uma vida durante o inverno que não te deixa preso dentro de casa, como viver uma vida que não te prende em programas como, por exemplo, encontrar os seus amigos, ficar bebendo álcool, fazendo churrasco, aquelas coisas que a gente sabe que brasileiro gosta. E chega no inverno não tem muito o que fazer, né, porque está frio lá fora, as pessoas não fazem isso. E aí as pessoas acabam, muitas vezes, ficando dentro de casa ou trabalham muitas horas. Isso, inclusive, é um outro fator. Muitos brasileiros acabam trabalhando muitas horas aqui nos Estados Unidos e se esquecem de que existe uma vida para ser vivida. É preciso que você tenha qualidade de vida, né. E aí quando a pessoa vai ver, ela está aqui comprando o remédio Tarja Preta de brasileiros que trazem esses remédios do Brasil e revendem aqui para outras pessoas. Enfim, não vamos nem entrar no mérito da indústria farmacêutica. Eu entendo perfeitamente que existem pessoas que precisam, de fato, se tratarem com remédios, né, para poderem curar certas situações. Mas eu acho que mais do que tratar quando você estiver assim, é importante você prevenir para que você não chegue nessa situação. E muita gente, infelizmente, chega. É o que eu estou tentando alertar vocês aqui para que isso não aconteça com vocês. Vamos vir para cá? Primeiro lugar, tente manter contato com a sua família, em especial, se você é próximo deles, né. A tecnologia está aí, eu sei que não é a mesma coisa, nunca será, mas eventualmente alivia um pouco a pressão de você não ter alguém com quem conversar, uma pessoa de confiança que você já conhece há anos e pode se abrir sem medo de como essa pessoa vai te julgar, por exemplo. Até porque quando você chega aqui, demora um tempo, às vezes dois anos, três anos, para você descobrir quais são as suas amizades verdadeiras. Quem são as pessoas que você pode contar e quem são as pessoas que você não deve confiar de contar tudo sobre a sua vida. Porque tem isso também, né. Não dá para você chegar aqui se abrindo para todo mundo. O que, inclusive, é um erro de muitos brasileiros, que por essa falta, pela saudade, né, da papilha. Opa, tem que ficar esperto agora, porque aqui agora é cabuloso. Acabam se entregando para as primeiras amizades que aparecem, sem fazer um teste ali, sem saber exatamente se aquela pessoa que está querendo entrar na sua vida, de fato merece entrar na sua vida. E quando a pessoa vai ver, ela está contando absolutamente tudo, se expondo completamente, precisa ficar ligado. Então, mantenha contato com a sua família no Brasil, use a tecnologia ao seu favor, aprenda a se comunicar em inglês. Isso é muito importante, porque é como se você estivesse num mundo que não é seu, e o fato de você não falar inglês te afasta ainda mais dele. Então, você não consegue aproveitar tudo que esse mundo tem de bom, porque você não se comunica na língua que todas as pessoas se comunicam. Então, isso também altera o seu humor, altera, muitas vezes, a sua satisfação de viver em um lugar que você não tem voz, né. Você não pode ser ouvido, a não ser naquele pequeno grupo ali que você acaba fazendo amizade, brasileiros mesmo. Mas a maioria dos relatos que eu ouvi é de que esses grupos iniciais com quem as pessoas se relacionam, logo são deixados para trás, porque a mentalidade é muito diferente, né. Normalmente são pessoas que estão aqui há mais tempo, e aí tem um negócio aqui, eu não sei porquê, mas os imigrantes mais velhos, eles querem sempre falar para os imigrantes mais novos, que o que os imigrantes mais novos estão fazendo é errado, e é eles quem sabem o que é melhor. E aí quando o imigrante mais novo, que é mais informado muitas vezes, estudou melhor a situação, conhece mais sobre os problemas, se antecipou em se planejar, faz as coisas diferentes do que os imigrantes veteranos faziam, rola ali uma rosguinha, eu já vi muita briga acontecendo por causa disso. Então, normalmente esse primeiro grupo com quem as pessoas se relacionam aqui, dificilmente permanece assim até o final, salvo aí algumas pessoas que, obviamente, vale a pena, né. Eu mesmo mantive, muitas pessoas com quem eu tive contato aqui no meu primeiro ano, com amizades até hoje, por exemplo, o que é bem legal. Tira a toca porque agora deu uma esquentadinha, na medida que a gente vai descendo, o vento ele vai diminuindo um pouco, e aí deu uma esquentada. Eu tô aqui, tá cheio de budiganga, eu trouxe coisas que eu não precisava trazer, tem vários snacks aqui dentro, aguinha que não pode faltar, mas sinceramente eu tô bem feliz de ter vindo, mesmo que eu não subi no topo, tô bem contente porque, cara, que vista top, que vista top. Eu quero voltar a me exercitar, aliás, esse é um outro ponto que eu coloco aqui pra vocês. Quando vocês chegarem nos Estados Unidos, façam algum esporte, cara, interajam com a natureza, é um país que eles prezam muito por manter mesmo a natureza intacta em certas regiões, tem muitos parques nacionais aqui, muitos parques estaduais, muitos National Forest, muitas trilhas de bairro, é um lugar assim que você vai encontrar muito isso. Então, tenha contato com a natureza, vai fazer uma trilha, durante o inverno também, se você estiver no norte, mas sai de casa, não fica só em casa assistindo televisão, comendo porcaria e vivendo aquele estilo desse tipo de americano, porque os Estados Unidos é um país que tem um alto índice de depressão, não é à toa. Eu acho que, muito além dos remédios que se tomam aqui, esse pessoal também tem hábitos muito ruins. Não todos, obviamente, né? Tem vários americanos, uma galera que faz hiking, que faz escalada, que vai pra lago, que pesca, que faz essas coisas, eles vivem vidas muito melhores. E, normalmente, se encontra isso muito nos interiores, né? O pessoal gosta muito desse lifestyle. E é uma maneira também de você se manter ocupado e também não colocar a sua mente só pra ver bobagem, porque não tem jeito, né? É uma esponja que vai absorvendo. Se você não der bons inputs ali pra ela, com certeza o que ela vai produzir não serão coisas boas. Deixa eu contar pra vocês qual é o meu maior medo na trilha. Animais selvagens, senhores. Ursos, lobos, leão da montanha. Até um guaxinim enraivecido eu não quero encontrar. E ontem eu tava no Yellowstone com o Edson, a Kika e a Livi, e a gente deixou pra sair bem tarde de lá, porque os animais aparecem muito cedo, ou no final da tarde, quando eles saem pra comer e tal. E aí a gente viu um urso, cara. A gente viu um urso. Eu fiquei tão feliz. Porque a gente queria muito ver um urso. E é muito raro ver um urso. Tem cerca de 400 ursos no Yellowstone, que é um mundo, né? E a gente conseguiu avistar um. Foi muito legal. A gente viu ele por uns 4 minutos, mais ou menos. Depois ele entrou na floresta. Era um black bear. Lindaço. Muito comum nessa região. Embora que também hajam grizzlies, que são aqueles ursos pardos, né? Que tem muito mais no Canadá. Como é que a gente tá bem em cima? Já quase chegando no Canadá. Aqui também tem grizzly. Deus me livre. Se for pra encontrar, que seja um black bear. Agora, não pensa que ele vai vir fazer o que ele quiser à vontade não, viu? Porque dá uma olhada aqui. Isso aqui, teoricamente, é a salvação. Vou dar uma gorfadinha aqui, só pra vocês verem, porque ele vai vencer em dezembro mesmo. Mas se o urso viesse, basicamente é isso aqui que acontece, ó. Viram? Bom, se o urso viesse na posição contrária do vento, eu já teria me lascado, né? Porque o vento levou tudo. Mas acho que o barulho assusta ele. E se ele estiver perto, essa jatada na cara dele, vai com certeza assustar ele. E aí a gente espera que o urso corra, né? Tem vários encontros de pessoas com ursos aqui. E as imagens que a gente vê, normalmente isso aqui funciona. O urso tem que estar muito enraivecido pra esse spray de pimenta no olho dele não funcionar. Agora, se houverem cubs, ou seja, filhotes, por perto, cara, não sei não. Eu não quero nem testar esse negócio pra ver. Deus me livre. O gás, o negócio que pode salvar a minha vida, né? Isso aqui dura, acho que uns 7 ou 10 segundos de spray. Mas tá vencendo agora, em dezembro de 2023. E eu só tenho mais uns 2 meses de viagem mesmo. Então, possivelmente, eu não vou usar. Então, quis mostrar pra vocês aí. É muito engraçado ver o que acontece com as árvores aqui em cima. Primeiro que ela tem um formato super curioso, diferente. Pera só, parece que ela é meio retorcida. Cara, não é gigante, né? Olha só que linda. Até morta ela é linda, fala sério. E só pra vocês saberem, sobrevivemos, pessoal. Continuaremos tendo vídeo aqui no canal. Não tenho mais joelhos. Meus pés estão cheios de bolhas. Au! Mas sobrevivemos. Conselho pra você, se você quiser fazer uma trilha aqui nos Estados Unidos, quiser fazer uma montanhinha, cara, começa pelas básicas, as mais flats. Não vai nessas avançadas não, porque... Ah, você tem que estar preparado, viu? É isso. Vivendo e aprendendo, né? Agora vamos esperar o nosso glorioso Edson desci na montanha. Espero que ele tenha conseguido. Ele queria muito. Ele precisa conseguir. E acho que ele vai conseguir. Então, vou esperar ele aqui agora. Talvez ele demore mais umas 3 horinhas aí pra chegar. E é isso, senhores. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Deixe seu comentário dizendo o que você achou. Links importantes na descrição. Se precisar da minha ajuda ou da ajuda da equipe que eu trabalho pra vir morar nos Estados Unidos legalmente. Os links estão todos na descrição. Posso te ajudar com o serviço de estudante. Posso te ajudar com o serviço de trabalho. Posso te ajudar com o serviço de turismo. Posso te ajudar com uma porção de coisas. Tem um projeto Morar no Zewa que vai elucidar muitas coisas pra você. É só você dar uma sacada aqui na descrição do vídeo que você vai ver todos os links. É só clicar neles que você vai entender melhor. Muito obrigado por assistir. Eu te vejo por aí. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri